Música Precisamos entender, irmãos, de que todas as vezes que existe uma barreira humana, um grande mar, uma montanha intransponível, uma caverna escura, um deserto longínquo, ou até mesmo uma distância, sempre quando existem essas condições que são adversas à vida humana, Deus nos parece sempre nos levar por esses caminhos. Existe muito mais de Deus no deserto do que a gente pode imaginar. Eu sei que a natureza nossa humana gostaria de viver na nossa vida nos pastos verdejantes, as águas tranquilas. O Salmo 23 é um verbete da nossa vida, irmãos, e muito querido, mas nem sempre vivermos o Salmo 23. As lutas são muito grandes, porque desde que o homem pecou, realmente estamos debaixo da condenação divina. E essa condenação nos mostra de que precisamos ao longo da nossa vida, incluindo os desertos, andarmos sempre na presença do nosso Deus. É interessante perceber que o que o povo de Israel passou no deserto fez com que as gerações atuais do povo de Israel pudessem valorizar cada pedaço de terra, cada caverna, cada lago, cada chuva, cada prato de comida, cada carne que está sobre a mesa, até hoje eles são agradecidos. Tanto é que continuam sempre às sextas-feiras, quando eles se preparam para cultuar a Deus em família, eles continuam experimentando das ervas doces e amargas, nunca deixando de se recordar de tudo o que esse povo passou, incluindo o holocausto. Por que será que tudo isso foi reservado para um povo, onde Deus disse, em Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra? Pode parecer contraditório, mas não é. Durante essas próximas quartas-feiras, vamos descobrir a respeito desse Deus que caminhando no deserto, a gente se santifica, a gente tem mais conhecimento dele, a gente depende mais em oração, a gente cresce espiritualmente e assim por diante. Ou seja, não queremos ter a teologia da provação e do deserto, mas, irmãos, ela é uma realidade, ela é uma realidade na nossa vida. Como gostaríamos de garantir a uma igreja como a nossa, que os nossos dias, depois de termos levantado a nossa mão e entregue a nossa vida a Jesus, que ela seria o mar de rosas. Não é e jamais será. Por quê? Porque há uma oposição à nossa vida, que muitas vezes é fruto das nossas decisões erradas. Pagamos um preço muito grande por decisões erradas que tomamos. Outras vezes são pessoas que se levantam contra nós. Outras vezes é o próprio inferno que se levanta contra nós. Somos em tudo perseguidos. A luta é sempre intensa, mas devemos, neste tempo ou em qualquer tempo, de montanhas altas, desertos longínquos, cavernas escuras, nós devemos realmente confiar nesse Deus maravilhoso. Tudo que diz respeito a lutas e desertos, sempre a palavra de Deus nos mostra que Deus está conosco nos desertos da nossa vida. Ele não está nos deixando passar sozinhos no meio de todas as nossas lutas. Ele está presente conosco nas nossas vidas. Pode apanhar a maior provação que você já enfrentou, o maior deserto distintivo da sua vida. Você vai logo perceber que junto, em cada momento, em cada instante, lá estava o Senhor providenciando cada detalhe. Muitas vezes o socorro vem por um médico, muitas vezes por uma enfermeira, muitas vezes vem pela palavra de um amigo, um telefonema inesperado, e assim por diante, como se Deus dissesse, eu sou um Deus de todas as circunstâncias da sua vida. Caminhar com Deus no deserto significa ir para a terra prometida. Nós temos um roteiro. Bom seria que Deus nos dissesse tudo no momento da nossa conversão. junto da nossa conversão viria um anjo e o anjo teria um rolo na mão e no momento da conversão daria o rolo para nós assim, essa vai ser sua vida. Aí você ia abrir o rolo, não é? E, por exemplo, os mais jovens aqui com quem eu vou me casar, a altura, o peso, não é? A conta bancária, o emprego que você teria, o patrão mais perfeito do mundo, o vizinho que nunca reclama de nada, principalmente o que mora embaixo de você no apartamento, você teria o melhor pastor com o topete mais bonito do mundo, teria tudo escrito naquele rolo. Mas, irmãos, naquele rolo poderia ter até os nossos dias todos contados, mas, irmãos, Deus não faz assim, porque Ele quer que no meio da nossa caminhada nós desenvolvamos intimidade com Ele e dependamos dEle em todos os instantes da nossa vida. Como seria bom se a gente tivesse o rolo na mão? Mas o rolo não está na nossa mão, o rolo da nossa vida está nas mãos de Deus. e Ele simplesmente diz a cada um de nós confie em mim enquanto você caminha, confie na minha bondade enquanto você caminha, confie na minha misericórdia enquanto você caminha. Essa é a vida cristã. Naturalmente, aqueles que crescem rapidamente já descobrem que esse é o caminho. Por isso, há um livro no Antigo Testamento chamado Números que fala a respeito de feitos de Deus através de Israel na vida de Israel no deserto. É muito legal o livro. Aliás, os cinco primeiros livros da Bíblia são maravilhosos. Conta a história do próprio Deus. Como que Deus cuidou e criou e guiou esse povo pelo caminho do deserto. Quase que fazendo uma comparação é com a nossa própria vida. Tanto é que na hora da montagem de estudiosos antigos através de um texto escrito chamado Septuaginta ou o texto dos 70, quando eles foram juntados para fazer a composição bíblica, eles deram um olhar muito especial para o livro de Números. Não porque Números implicava em contar gerações, contar os fatos de Deus, mas é que os números tinham algo de impressionante no meio deles, que tinha tudo a ver com uma relação com Deus. Não é numerologia como se diz hoje. Não, não tem nada a ver com isso. Mas são números exatos. Quando Deus vai contando gerações e realizando os seus feitos de geração em geração, em geração em geração. Por isso que os estudiosos, principalmente da volta de Jesus, dizem, fica de olho em 2025. Algo importante vai acontecer, porque vão contando as gerações e chegam a este número simbólico. E a Bíblia está cheia de simbologismo. Então, naturalmente, precisamos observar isto. Mas eu não vou usar o texto de números. Eu só quero dar uma sugestão para que você, durante estas próximas semanas, leia números. Tá bom? Leia números. Você vai ficar impressionado como Deus guiou e cuidou do seu povo no deserto. E se vamos caminhar juntos pelo deserto, rumo à Terra Prometida, então vamos aprender. Mas nós temos uma aula dada no Novo Testamento a respeito do livro de números, a respeito dos livros do Antigo Testamento que guiaram o povo de Israel pelo deserto, pela boca de Paulo. Paulo, que era realmente um grande judeu, hebreu de hebreus, convertido ao cristianismo, ele fazia sempre as correlações entre o que Deus foi no passado com aquilo que Deus é no presente. E é esse contraste gostoso que eu gostaria de ler com você nesse instante. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11, que diz assim. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se a se entregar à farra. não pratique a imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos ou como dizem algumas versões sobre quem tem chegado até o fim dos tempos. a gente nem consegue dizer amém não é? Porque o texto aqui diz o seguinte o povo de Israel no deserto eles fizeram muitas coisas certas mas eles cometeram erros no deserto. É natural que pela nossa inclinação humana nós cometamos erros no caminho ou na nossa caminhada junto ou arrumo a terra prometida. É natural que isso aconteça mas não é bom que isso aconteça. Então o apóstolo Paulo chama aqueles que viveram lá no tempo de números de crônicas ele diz o seguinte é o povo que realmente andava debaixo da nuvem e atravessavam os mares falando das adversidades que aquele povo passou. Lembre-se que uma coluna de fogo guardava o povo de Israel e o seu acampamento durante as noites para que escorpiões não pudessem realmente matá-los. Durante o dia quando o sol era escaldante Deus dava um gigantesco guarda-chuva de milhares de quilômetros quadrados para proteger o povo de Israel para que eles não morressem no deserto. Ele chama esse povo como o povo da rocha porque foi da rocha que brotava água que por um milagre inacreditável sustentou esse povo todo o tempo no deserto. Mas ele diz tristemente mas infelizmente esse povo foi idólatra esse povo foi moral esse povo se desviou e pior que eles fizeram o tempo todo foi se queixar. Por isso infelizmente muitos deles ao longo desta caminhada foram tombando no caminho e morrendo e desfalecendo. Não porque Deus quisesse mas por causa das suas decisões. por causa dos designos do seu próprio coração. Quando o apóstolo Paulo joga luz no texto do antigo testamento ele quer trazer para nós que vivemos nesse tempo verdadeiras advertências e alertas como todos nós devemos vigiar os nossos corações. Nossos corações têm a tendência natural de se inclinar à idolatria. naturalmente muitos de nós abandonamos já os ídolos muitos de nós já abandonamos os ídolos mas muitas vezes substituímos e colocamos outros ídolos diante de nós. Normalmente os ídolos atuais são pessoas veneramos pessoas no mundo de hoje quem tem mais seguidores no Instagram estes sim são aqueles que dirigem este mundo em que vivemos. Como verdadeiros ídolos o que eles bebem o que eles comem o que eles compram o que eles vestem segue de direção para multidões e multidões de pessoas. Blogueiros e blogueiras na verdade dominam a opinião pública ganham dinheiros a rodo de empresas para poder divulgar produtos gêneros alimentícios e disciplinar as pessoas no caminho. Mas dizemos nosso coração não somos idólatras. Quantos de nós corremos atrás do dinheiro e o Deus da nossa vida é o dinheiro? Pelo dinheiro muitos estão mentindo. Pelo dinheiro muitos estão trapaceando. Pelo dinheiro uma família bonita na hora de dividir uma herança se tornam inimigos uns dos outros. Basta o sujeito tombar no caixão no dia do sepultamento já estão dividindo a herança. O dinheiro se torna como um ídolo no nosso coração. É interessante parece que sempre conspira contra o lugar onde Deus deve estar o primeiro lugar da vida da gente um monte de gente um monte de coisa um monte de circunstância querendo ocupar o lugar de Deus. Mas o povo abençoado que caminha pelo deserto e chega a algum lugar é este é aquele que diz já tomei uma decisão só vou adorar a Deus só adorarei ao Senhor só adorarei ao Senhor não terei outros deuses diante de mim não farei margem de escultura de nada que exista nos céus na terra ou debaixo da terra adorarei só ao Senhor a minha vida será dedicada ao Senhor resolução tomada estes são aqueles que podem andar pelos vales andar atravessar os mares ir para as cavernas mais escuras da vida mas eles vão vencer porque o Senhor seu Deus será com eles porque Deus conhece o coração deles e sabe que aquele coração é íntegro é um caráter espiritual valoroso e é esse caráter espiritual que Deus nos traz para uma igreja por isso não despreze nenhum estudo bíblico acorde cedo corra para a igreja cada vez que você recebe um pequeno estudo bíblico estude a palavra de Deus porque através dos textos bíblicos Deus forja o caráter dele em nós passamos a amar a Deus de maneira mais reverente somos cuidadosos a respeito das coisas de Deus diferente do povo de Israel que mesmo vendo sinais e milagres poderosos da mão de Deus mesmo assim não foi suficiente para realmente convencê-los que só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e é triste a gente ver como gosto sempre de ensinar o povo de Deus parado em Cádiz Barnea por 30 anos por que que ficou parado no mesmo lugar por tantos anos Cádiz Barnea é lugar da derrota o povo não estava pronto para entrar na terra prometida os mais antigos ainda carregavam dentro de si os dez deuses do Egito o Egito ainda não tinha saído dos seus corações e Deus precisava estirpar do coração deles e da descendência deles qualquer aspecto vestígio de idolatria porque existe um só Deus digno de ser louvado e adorado a ele todo louvor toda honra e toda glória Deus não negocia com isto porque Deus não vê outro Deus diante dele Deus não vê outro Deus diante dele somos nós que criamos esses pequenos deuses escrito com D minúsculo por isso Deus não admite que alguém fale de deidade de Deus quando ele olha dos altos céus e não vê ninguém além dele mesmo só ele é Deus só ele é Deus digno de ser adorado como isso tem que ser forte no nosso coração isso tem que ser uma verdade para a sua vida por isso vigie o seu coração veja se não tem idolatria em algum canto por favor não fique se comparando com outras pessoas porque só esse desejo é perigoso dame cuidado queira se parecer com Jesus porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado para sermos semelhantes ao Filho de Deus é a ele que nós queremos imitar é ele que está no nosso coração é por isso que se você convidar um judeu para entrar por aquela porta ele entra se você convidá-lo para participar da nossa reunião sabendo que nós somos evangélicos e adotamos uma fé protestante ele vai estar presente ele vai ter dificuldade de orar conosco porque no momento da oração nós vamos mencionar o nome de Jesus e ele vai dizer Deus é só Yavé nós já cometemos esse erro outras vezes só existe um Deus não é fácil não é fácil ter amigos judeus é difícil na presença dele abaixar a cabeça para fazer uma oração porque naquele momento provavelmente ele vai ficar com os olhos bem abertos dizendo eu vou adorar só o Senhor por não crer que Jesus Cristo já veio a este mundo e é o Filho do Deus Altíssimo que ele nos deu em atos dos apóstolos o Espírito Santo que procede do Pai e que Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito é o único Deus tamanha firmeza do coração porque eles sabem no íntimo que no momento em que houver idolatria Deus se afasta de nós e aí o deserto será longo a caverna será escura o mar será intransponível e tudo na nossa vida vai ser mais difícil por isso na caminhada da nossa vida rumo à terra prometida cuidado com a idolatria é uma barreira muito grande cuidado com a imoralidade e hoje vivemos num mundo imoral as pessoas tem fala imoral se vestem de maneira imoral o povo manuseia sua vida de maneira imoral infelizmente através de comer beber e farrear como diz o apóstolo Paulo as pessoas querem obter o prazer imediato para o seu corpo e erram o alvo erram o alvo da sua vida porque tais coisas podem entorpecer o ser humano e tirá-lo do ponto de equilíbrio que é tão importante aos olhos de Deus a idolatria diz assim da parte de Deus tenha um só Deus seja firme quando Deus fala de imoralidade ele fala seja uma pessoa equilibrada tudo que é em excesso é perigoso tudo que é em excesso é perigoso é interessante que não sei qual é a tua experiência quando você se converteu mas quando eu me converti eu achava bem engraçado que a maioria dos endemoniados eram tudo bêbado era engraçado aquilo não é? o Santana está lá atrás talvez ele e a esposa vão poder explicar viu Santana? viu Santana? Santana depois você explica para nós qual que é essa relação entre uma pessoa viciada drogada e bêbada e a possessão demoníaca e eu cheguei para a igreja e disse assim que coisa inacreditável a gente começava a cantar na praça vinha um bêbado o bêbado estava bêbado daqui a pouco estava endemoniado só falar do nome de Jesus e aí foi naquele tempo que eu descobri que sermos equilibrados sermos sóbrios é o lugar que Deus nos ensina a sobriedade o equilíbrio porque quando um ser humano perde o seu ponto de equilíbrio ele está sujeito a ser oprimido pelo diabo como o povo de Israel foi oprimido e muitos deles foram possuídos pelo diabo por isso Deus em um só dia exterminou 23 mil deles por causa do desequilíbrio e da idolatria a terra abriu e engoliu 23 mil Deus está dizendo a um só Deus seja equilibrado seja equilibrado temos que tomar cuidado espiritualmente porque dentro de igreja tem muita gente desequilibrada já viu o anjinho da igreja tem criança que diz para as nossas professoras eu quero viver para sempre na igreja por que? porque meu pai é tão bonzinho minha mãe é tão bonzinho quando chega em casa são tudo uns demônios então a gente tem que tomar cuidado tem muita gente espiritualmente desequilibrada e se esconde numa igreja tem que tomar cuidado o que Deus está dizendo aqui é que por causa de desequilíbrio cometeira bebedeira desequilíbrio emocional as pessoas deixaram de ser abençoadas por Deus então tome cuidado cuida da sua vida se emocionalmente tem alguma coisa aí peça ajuda peça ajuda porque tem crente que se converte assim é só Deus na minha vida é só Deus na minha causa não as vezes um professor as vezes um sociólogo as vezes um psicólogo ajuda viu como também um cabeleireiro um barbeiro uma manicure ajuda também viu irmãos ajuda mesmo para produzir equilíbrio na gente e precisamos ser pessoas equilibradas eu gosto muito da palavra sobriedade eu acho que existe muito mais de Deus na sobriedade do que nos extremos eu me lembro quando eu me converti eu tinha que ser fervoroso aí eu comecei a visitar a igreja pentecostal aí eu já percebi que eu tinha que ser do fogo do reteté só que comigo aconteceu um problema quando eu vi umas coisas lá na turma do reteté era igualzinho no centro de Umbanda e na Pancumbaria só mudava os personagens tudo era igual até o dia que eu aprendi a respeito do equilíbrio Deus está no equilíbrio então lembre-se 23 mil perderam as suas vidas porque foram desequilibrados seja equilibrado na sua vida toma jeito menino toma prumo na sua vida como diz o nordestino toma prumo fica retinho fica certinho sabe por que? o descontrole da sua vida pesa em todos que estão ao seu redor mas pesa também no coração de Deus por isso que quando uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo de Deus tem que ser pessoa equilibrada que tem domínio próprio se não tem domínio próprio provavelmente Deus não está no lugar principal no trono central da sua vida precisa crescer espiritualmente o apóstolo Paulo não para aí dizendo assim não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes o que é colocar Deus à prova vendo a condição no deserto começaram a murmurar murmurar e aí eu vou ensinar alguns princípios aqui que são importantes desse texto primeiro nunca murmure contra autoridades na sua vida todo mundo começou a falar mal do pobre Moisés Moisés já estava meio carcomido já por aquele povo já tinha perdido status deixando o faraó tinha brigado com o seu meu irmão para poder deixar o Egito viu a maioria dos seus amigos soldados colegas que estavam no Egito serem destruídos por pragas tudo estava arrebentado na sua vida no meio de uma pressão psicológica incrível o exército de faraó atrás mar na frente Deus desusa tua vara abre esse mar e ele abriu o mar mas antes de abrir o mar o povo já estava murmurando você nos deixou para morrer no deserto Moisés quando faltou comida num período apenas de oito horas já estavam querendo se lembrar da cebola do Egito irmãos pelo menos no Egito a gente tinha cebola para comer mas irmãos que povo é esse 400 anos trabalhando de segunda a segunda eles não tinham um dia de descanso trabalhavam desde que o sol nascia até o sol se pôr eram escravos comiam o que sobrava comia resto mas agora quando ganharam a liberdade já estavam murmurando murmurando da liderança ei Deus te deu um pai e uma mãe não murmure Deus sabe do que você precisa todo mundo diz assim pastor o senhor não conhece meu pai e sua mãe eu não mas Deus conhece e te deu na medida certa tem até a tua cara tem até teu jeito até o teu bafinho é igual você sabia disso vocês falam de bafômetro aí para testar irmãos para a gente saber agora DNA só basta bafo já sabe que é filho de quem negócio doido só o bafinho sabe aquele bafinho já viu criança dormindo e solta um bafinho e diz é igual você bafo é familiar interessante esse negócio ainda tenho muita coisa para aprender na vida até bafinho eu tenho que aprender respeite autoridade você tem parentes mais velhos do que você respeite-os vovô vovó respeite em alto nível conheceu alguém que tem mais idade do que você respeite honre porque esse foi o fracasso deles eles tinham que respeitar a vida de Moisés e os cabelos brancos que Moisés tinha a luta que esse homem passou mas eles passaram por cima disso porque estavam com medo porque estavam com fome porque tinham necessidades pessoais cuide das suas necessidades pessoais porque por elas você pode ser traído respeite autoridade respeite autoridade na igreja andando na rua em todo lugar que Deus te der se você fizer assim você será abençoado sobre a face da terra porque Deus dá autoridade para moldar nos mas também para nos abençoar é o povo de Israel não era só imoralidade eles também deram um bocado de trabalho para Deus agora Deus abre o mar vermelho esse cara feliz da vida na mesma hora estava reclamando com Moisés 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 você é bonitinho Moisés glória a Deus você é um homem de Deus sabia que Deus ia fazer os mais hipócritas diziam Moisés eu sabia que você ia dar um jeito de abrir o mar quando chega do outro lado está lá Miriam velhinha todo mundo pensa que Miriam era daquelas dançarinas novinha com o bico de fora não é irmãos não não ela já ela já tinha bastante idade ela dançou para Deus mas com a mesma boca de Miriam que adorou a Deus ela vai maldizer Moisés e daqui a pouco vai ficar leprosa são princípios por isso Paulo aqui do Novo Testamento ele olha para trás e diz assim aquele povo lá é exemplo para nós no caminho da nossa jornada no caminho da nossa caminhada ao nosso futuro a nossa terra prometida não devemos provar ao Senhor porque quando a gente começou a murmurar e a reclamar as serpentes vieram você é uma pessoa murmuradora esse é o mal desse tempo irmãos tu me reclama de tudo irmãos hoje mesmo eu entrei no elevador encontrei com uma senhora curiosamente dias atrás ela disse assim está muito frio não é pastor é horrível o frio eu falei assim é o frio é severo hoje ela entrou se esqueceu falou para mim assim pastor eu olhei para a árvore não tem nenhum ventinho abafado eu detesto esse tempo abafado eu não sei o que fazer eu acho que na casa dela tem ar condicionado moldado ao prazer dela estamos sempre reclamando se a filha é comprida eu sou um azarado se a filha é curta eu começo a desconfiar que eu estou na filha errada se chove é porque chove se cai água como caiu em em Minas Gerais tem umas besta humana dizendo que é maldição de Deus o que é isso irmãos nós estamos ficando tudo louco chuva é chuva intempéries é intempéries chuvas molumosas cientificamente são provadas vamos deixar de besteira porque o maior problema da nossa vida é murmurar mulher reclamando o marido porque ele não faz isso não faz aquilo não faz aquele outro mas quem foi que escolheu ele? o irmão reclama dizendo que sua esposa é meio arranzinha e chata quem é que escolheu ela? você nós somos assim aí todo mundo diz assim mas pai e mãe a gente não escolhe não, o que a gente não escolhe é cunhado e cunhado o resto a gente escolhe sim brincadeira irmãos estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte substitua murmuração para o louvor a Deus evite murmurar porque Deus não gosta dos murmuradores Deus destruiu os murmuradores mandando serpentes para picá-los você acredita que há uma teoria sobre esse texto? que a serpente só picou os murmuradores me diz para mim que tipo de serpente é essa que conhece um murmurador e só pica eles claro que vão continuar estudando lá no museu do Cairo mas se chegar a essa conclusão nós vamos aprender a fechar um pouco mais a nossa boca porque irmãos a gente fala muito a gente reclama demais e normalmente reclama mesmo tendo Deus nos acompanhando no deserto vendo sinais e maravilhas não são suficientes para quem é murmurador porque para esses murmuradores sinais e maravilhas não foram suficientes para a sua vida e o texto prossegue dizendo não se queixe ele passa da murmuração para o queixume essa palavra diminutiva um pouquinho menor no seu significado são pessoas que tem a tendência ao negativismo esse queixume é negativismo imagine comigo alguém atravessando o deserto atravessou o mar vermelho chega do outro lado e diz assim mas nós não vamos resistir esse calor é intenso esse calor é intenso nós vamos morrer tudo no deserto Deus nos trouxe do Egito para morrer no deserto não fala alto não deixa Moisés ouvir mas vamos falar que entre nós vamos juntar nossa tribo aqui e vamos fazer um abaixo-assinado fazer um abaixo-assinado aí Deus manda nuvem ele diz mas a noite a noite nós seremos comidos pelos escorpiões morreremos todos porque nesse deserto e Deus escolheu exatamente ele todo mundo era picado por escorpião não vamos morrer por isso que ninguém viaja a noite aqui nós vamos acampar de noite Deus manda uma coluna de fogo os bichinhos saiam tudo correndo porque irmãos não era uma fogueirinha viu irmãos é que a mente da gente não consegue entender o que Deus fez irmãos não é uma fogueirinha viu irmãos porque a gente faz o culto da fogueira todo mundo pensa que Deus acendeu um culto da fogueira irmãos era um redemoinho de fogo de fogo de fogo que era da largura de 25 estádios era uma labareda de fogo que não somente espantava mas aquecia porque deserto arábico irmãos é frio de noite ele sai de aproximadamente 38 42 graus centígrados e ele consegue ser menos 3 em um dia e aí eu fico imaginando aquele povo de manhã aquele guarda-chuva imenso a noite e tudo aquilo e alguém com queixo um chumizinho ainda dizendo ah mas a comida está muito muito igual aqui a gente só come maná queria comer uma outra coisa queria um hambúrguer com batatinha sempre tem o que reclamar nunca está bom Paulo diz assim para esse povo que nada está bom eles precisam aprender com o povo lá no deserto que muitos deles foram picados por serpentes e Deus permitiu que isso acontecesse para realmente calar a boca deles porque eles tinham muito mas não conseguiam ver o muito que eles tinham naquele lugar quer fazer uma conta comigo? vamos lá provavelmente só de homens porque naquele tempo irmãos criança e mulher não era contada não tinha valor duro duro viu irmãs mas escuta que eu estou dizendo aquele tempo era difícil nem na conta vocês entravam que tristeza né por isso minha irmã você que está aqui agradeça a Jesus e aquela conversa que ele teve com aquela mulher samaritana quando Jesus falou com a mulher samaritana ele ensinou aos seus discípulos que o lugar do homem e da mulher é o mesmo aos olhos de Deus ele colocou vocês mulheres no lugar vocês já foram empoderadas por Jesus Cristo no poço de Sicar mas antes não contava ele dizia um milhão de homens saíram do Egito coloca a mulher e a criançada então faz a conta aqui comigo minha irmã você vai receber dez pessoas para comer qual que é a conta que você faz aí eu digo assim não, não, não não, pera um pouquinho pera um pouquinho nós vamos ter aproximadamente cinco milhões de pessoas para comer na tua casa qual que é a conta irmãos esse é o nosso Deus que preparou durante quarenta anos sem falhar um dia refeição para cinco milhões de pessoas a roupa deles não estragaram no corpo as suas sandálias não deterioraram Deus cuidou do seu povo no deserto por isso o apóstolo Paulo diz queridos tome cuidado com a murmuração com o queixume porque aquele povo desprezou o que Deus fez e o que Deus fez foi grande demais foi poderoso demais não há nenhum Deus na face da terra que tenha feito o que o povo de Israel recebeu de Deus durante quarenta anos com toda a fidelidade eles foram preservados e a gente tem que deixar o queixume de volta ah esse trânsito de São Paulo detesto esse trânsito ok você pode ir para Roraima amanhã é um bom lugar para viver não tem trânsito não pastor é que eu não posso levar minha família não posso levar meu emprego não posso levar nada então tá bom então fecha a boca e diz assim louvado seja Deus o trânsito é grande porque todo mundo está correndo na mesma direção que eu estou sustentar a família e vencer a vida louvado seja o nome do Senhor e por último ele diz assim essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre mais ou menos que estamos chegando no final do tempo e temos que estar preparados para os últimos dias esse é um dos textos fortes do novo testamento irmãos estamos vivendo os últimos dias mais do que no tempo que Paulo escreveu esse texto inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus o apóstolo diz assim temos que nos preparar para o tempo final o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso irmãos aqui não é o nosso lugar o deserto não é o lugar do povo de Israel andar no meio do mar não é o lugar que Deus planejou para Israel construir Jerusalém não é o que Deus planejou para Israel quando você olha para a sua vida não é o que Deus planejou para a sua vida o que está por vir é o que Deus planejou para você e o que ele planejou para nós é mais do que a gente possa imaginar ou pensar muito maior por isso que o apóstolo Paulo diz assim todo deserto que a gente passa nessa vida não é que Deus está nos punindo ou nos brindando no deserto não ele está nos preparando para a terra prometida lá tudo é perfeito tudo é ideal não tem fim não tem morte não tem fome não tem inveja não tem miséria não tem nada lá o que existe é gozo do Senhor adoração é realmente comer beber andar pelos rios que Deus vai nos dar e tudo que ele tem preparado para aqueles que o amam nós estamos de passagem por aqui agora eu não sei quanto a gente se agarra com essa vida aqui a gente fica muito agarrado a ela tem uma casa que quer ter duas tem um carro que quer ter três tem um sapato que quer ter cem estou brincando irmãs estou brincando brincadeirinha brincadeirinha é só é só para descontrair não é só para descontrair porque para nós homens rapazes não é dois par de sapato está bom se tiver um sapatênis um preto e um marrom está bom não é verdade eu sei mas a gente quer sempre mais não tem nada de errado em ter em possuir desde que meu coração não esteja nisto se ter e possuir é uma recompensa que o senhor me dá na vida eu vou consagrar tudo que eu tenho ao meu Deus por isso irmãos nós estamos indo rumo à terra prometida e como a gente canta aqui em nossa igreja aqui não é o nosso lugar não é como aprendemos anos atrás quando trouxemos esta canção para esta igreja quando estávamos juntos cultuando a Deus num outro país pastor daquela igreja diz assim ninguém decora um quarto de hotel ninguém coloca tapetes num quarto de hotel leva suas fotografias pessoais para deixar no quarto de hotel porque hotel é um lugar passageiro nosso porque a tua casa mais linda que ela seja não é a tua casa definitiva Jesus foi preparar a tua mansão onde você vai viver por isso temos que ter a noção de que a nossa vida aqui nesta terra é passageira é passageira estamos indo para a nossa cidade estamos indo para o lugar da nossa habitação estamos indo para a nossa morada celestial estamos indo para os braços de Deus estamos indo para lá e numa figura linda o apóstolo Paulo diz se você está preocupado com o teu futuro onde Deus está você não deveria estar tão preocupado e tão apegado com todas as coisas desta vida porque todas elas são passageiras e como passa bem rápido e concluo dizendo que há uma tribo na África em que no momento da morte as pessoas mais ricas ficam nos lugares piores daquele cemitério porque naquela cultura eles dizem o rico e o pobre tem que ser igualado na morte e é proibido entregar um rico nos melhores lugares mas todos os pobres e miseráveis são colocados no lugar dos ricos fica imaginando se a gente fizesse uma coisa dessa aqui em São Paulo porque aqui até o lugar onde você é enterrado já te distingue e distingue o teu status mas irmãos a vida é cruel depois de cinco dias depois da morte o rico e o pobre está igualado do pó vieram para o pó voltarão mas a sepultura não é a minha casa e a sepultura não é a tua casa a tua casa está nos céus que Deus nos abençoe não é a minha casa